Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam O Caminho da Transformação para a Cura Medicina Holística para Desenvolver a Consciência Agradecimentos Dizem os velhos mestres que a gratidão nos torna mais humanos, mais compreensivos. A gratidão leva ao perdão e torna o coração mais afetuoso, carinhoso e doce. Quero agradecer a Sandra, minha mulher, que incansavelmente dedicou horas e horas à transcrição de minhas gravações. Aos meus filhos Suelyen, May e Chan, que abriram mão do seu direito de estar com seu pai nos finais de semana em prol da redação do livro. Aos meus netos Cauê, Pedro e Maria Antônia, com muita honra. Ao meu genro, Aldo, por seu apoio. Ao Celso, amigo e irmão de coração, que transformou meus pensamentos em letras e em textos para compartilhar com todos os amigos. Agradeço principalmente aos meus assistentes, monitores e alunos de pós, Pois sem vocês, eu não teria conseguido XI para terminar meus escritos. Omítofo Para todos os que procuram com os mais diversos problemas de saúde, o Dr. Joe oferece como solução, além do tratamento médico, claro, o caminho da transformação capaz de curar. Um caminho para o desenvolvimento da consciência. E sua própria caminhada tem sido um produto dessa transformação pessoal. A mesma que ele sugere a seus clientes, como eu, que sou testemunha dela há quase 30 anos. Eu diria que a minha vida foi uma evolução, diz ele. Como se fosse uma lagarta que nasce de um ovo, passa um bom tempo comendo, rastejando, até o momento em que precisa encarar seu destino e aceitar a metamorfose, que é o caminho natural da sua evolução. Torna-se então borboleta. Deixa de rastejar e passa a voar de flor em flor. Em vez de se alimentar de folhas, passa a se alimentar de néctar das flores. E mais que isso, vai criando e formando novos frutos. Pois a borboleta, assim como a abelha, vai de flor em flor, polinizando, ajudando nessa cadeia da vida e formando frutos e sementes, proporcionando com isso um novo florescer neste mundo. O ser humano é assim. Acredito que cada um de nós tem esse poder de transformação e metamorfose. Estamos sempre em constante transformação. Joel Gia veio para o Brasil no início da década de 1970, aos 14 anos de idade. Em 1974, com 17 anos, antes mesmo de finalizar o curso colegial, entrou em primeiro lugar na Escola Paulista de Medicina, uma instituição de ensino bastante inovadora na época. Ele conta que ficou encantado quando ouviu, na aula inaugural, que a medicina era um sacerdócio, uma cerimônia para salvar a vida das pessoas. E sentiu que essa era a sua missão. Tudo correu bem até a metade do curso, quando ele começou a perceber que estava aprendendo uma medicina de remédios. Mas o que na verdade queria compreender era de onde vinham as doenças. Por que cada pessoa sofria de uma doença diferente? Queria entender por que uma pessoa desenvolve uma gastrite, outra uma úlcera, enquanto uma terceira acaba desenvolvendo um cálculo biliar, ou uma síndrome do cólon irritável. Ele já havia percebido que criamos nossas próprias doenças, porém, queria descobrir por que isso acontece. Mas não encontrava respostas na medicina convencional que estava aprendendo. Enquanto buscava novos caminhos, ele se lembra de que lia um livro a cada dois dias, leu a literatura médica ocidental e devorou coleções de livros de filosofia. Conta que vivia atrás de professores para ficar próximo desses mestres e aprender com a experiência deles. Eu queria ver gente, atender gente, e para ter esse tempo eu cabulava todas as aulas que não me interessavam. À noite eu era um rato de hospital. Mas as dúvidas continuavam. Sentindo que não encontrava respostas nos diagnósticos tradicionais, Joel Gia saiu em busca da medicina chinesa, respondendo a um chamado às suas raízes, pois desde pequeno via os pais, os tios e os avós utilizando esse método. Isso, de certo modo, fascinava, mas ele não chegara a dar a esse conhecimento a devida importância. Começou então a estudar a medicina chinesa em paralelo, até se formar na faculdade. Ia treinar com Gifu, convivia com os chineses da colônia e tornou-se discípulo de um médico que havia tratado do general Shen Kai-shek, histórico líder político chinês. Com ele, o Dr. Zhou aprendeu acupuntura, pulsologia e a prescrição de ervas medicinais. Foi nesse período que iniciou a prática da medicina chinesa, as leituras, as discussões e os ensinamentos nos antigos moldes da relação entre mestre e discípulo. Um privilégio para aquele estudante insatisfeito. A partir de então, seu aprendizado na área médica passou a ser permeado pela visão da medicina oriental. Em uma das nossas muitas conversas, ele me disse que o que a medicina ocidental chama de diagnóstico equivale ao que para a medicina chinesa são os sintomas. Enquanto me ensinavam sobre o diagnóstico da doença, eu sempre me perguntava qual era a origem daquelas alterações, por que e como elas ocorriam. Isso me levou a estudar a fundo a medicina chinesa, voltando às minhas raízes orientais. Depois de formado, o doutor Zhou estudou por dois períodos na Academia de Ciências Médicas da China, em Pequim. Essa junção de duas diferentes escolas de medicina nem sempre foi um caminho fácil para a geologia. Quando fazia residência na faculdade, começou a tratar algumas pessoas com a medicina chinesa, como, por exemplo, uma enfermeira com torcicolo, que ele curou fazendo acupuntura com agulhas de insulina. Mas esse era um procedimento quase sigiloso, pois a prática da acupuntura, que tinha chegado ao Brasil pelas mãos de imigrantes japoneses e sem respaldo dos médicos, era vista na época como charlatanismo e encarada com desconfiança por muitos. Mas o fato é que suas curas foram se tornando conhecidas, e ele acabou pedindo emprestada a sala de um amigo para iniciar o atendimento. A divulgação boca a boca fez o resto do trabalho. À medida que resolviam seus problemas de saúde, os pacientes iam indicando tratamento para outros, e assim surgiu a primeira clínica do Dr. Joel Gia. A partir de então, ele passou a ensinar acupuntura para outros médicos. Em 1984, realizou a primeira jornada de acupuntura no Hotel Nikkei. Outro evento marcante realizado por ele na área foi o primeiro Congresso Médico Brasileiro de Acupuntura, em 1987, no Hotel Hilton, que em 2017 já estava na sua 22ª edição. E participou ativamente do trabalho que resultou no reconhecimento oficial da acupuntura pelo Conselho Federal de Medicina, em 1993. Além disso, foi o Dr. Joel que introduziu a prática da acupuntura na rede pública de saúde do Estado de São Paulo. Sensibilizou os setores do governo ligados à área de educação para o fato de que era importante ensinar as crianças a lidar com as emoções para aprender melhor e adquirir conhecimento. Introduziu, assim, o treinamento em meditação Zen nas escolas, formando professores na técnica. Cerca de 45 mil professores foram capacitados entre 2002 e 2006. Se eles estão bem, vão ensinar melhor as crianças, afirmava o Dr. Joel. Essa trajetória médica também envolveu um caminho espiritual, pois na medicina tradicional chinesa, espiritualidade e consciência andam lado a lado. Quando você consegue ajudar os outros, transformar a vida das pessoas e elas conseguem evoluir e se tornam pessoas diferentes, mais felizes e melhores, isso tem algo de espiritualidade. Na verdade, é isso que eu entendo por espiritualidade. Ela está muito ligada com a percepção da consciência, afirma esse médico de almas. O Dr. Joel conta ainda que, desde pequeno, foi influenciado pela avó paterna, que fazia meditação, recitava mantras e era vegetariana. Eu ajudava a acender incenso e ficava quietinho enquanto ela meditava e recitava mantras. No Brasil, mergulhei no catolicismo, estudei a Bíblia, fui à igreja, estudei a vida dos santos. Na época da faculdade, voltou-se novamente para o budismo, graças à convivência com o mestre taoísta, Liu Pai Lin, que dava aulas de Taixin Shuan em uma igreja chinesa católica localizada na rua Santa Justina, zona sul da capital paulista. Esse foi um rico convívio que durou cerca de três anos. Para o Dr. Joel, o divino é uma coisa que nos transforma. Se você olha para trás e diz, acho que as coisas estão melhores, parece que consigo enxergar tudo melhor, aí eu vejo o divino. Quando você consegue abrir mais uma janela na sua vida, a partícula do divino está presente. Evoluir é um passo do divino. Em 40 anos de profissão, eu nunca curei ninguém. Sou um catalisador. Quem se cura é a pessoa, o paciente, disse o Dr. Joel Gia durante uma de suas aulas. A declaração pode soar estranha, pois sabe-se que muitos pacientes seus foram curados. Mas é importante citar suas palavras, pois nelas está contida uma das crenças mais fortes que desenvolveu depois de tantos anos de atuação. Ele de fato acredita que assim como somos responsáveis por nossas doenças, também somos responsáveis pela nossa cura. O Dr. Joel escreveu este livro para explicar como isso acontece. A obra é produto de quatro décadas de pesquisa e revela suas ideias e o modo como suas formações em medicina ocidental e em medicina tradicional chinesa se entrelaçam com sua busca pela evolução humana e espiritual. Trata-se de ideias e práticas que finalmente se uniram no coaching holístico, criado para ajudar as pessoas que estão em busca da cura. Mais do que abordar a doença, o propósito deste livro é tratar do processo de cura, mas com um olhar muito mais abrangente do que aquele da medicina ocidental, puramente alopática. Em textos curtos, pouco lineares, que se entrelaçam, se interpenetram e se complementam de uma forma quântica, o Dr. Joel nos mostra como a situação de impasse a que chegou o mundo moderno e a crise na qual nos encontramos se tornaram a fonte primordial de muitas das doenças que nos afligem na contemporaneidade, enfermidades estas diretamente ligadas à alteração do equilíbrio natural do planeta. Contudo, ele nos apresenta uma visão cheia de esperança segundo a qual existe paralelamente a essa situação de impasse e crise um forte movimento de despertar e de expansão da consciência que permite aos seres humanos assumir uma nova postura diante da vida e criar um mundo novo com novas energias. Ele identifica a energia cósmica como fonte de toda a vida. Seu fluxo perfeito pelo corpo é o alimento e combustível de uma vida saudável e a obstrução e a estagnação dessa energia provoca as doenças físicas. Explica ainda por que ficamos expostos e nos tornamos tão frágeis e tão vulneráveis às doenças. Além disso, o Dr. Joe nos mostra como corpo e mente estão integrados em um todo harmônico e como a interação entre os sistemas internos do corpo, sua fisiologia orgânica e energética e os aspectos emocionais e as emoções demasiado intensas são a causa final de muitas patologias. Dessa forma, a estagnação da energia primordial surge como causa dos distúrbios emocionais e físicos e as doenças do corpo como forma de expressar as dores da alma. Ele indica que o caminho para a cura e a saúde consiste em evoluir, expandir a consciência, corrigir os desequilíbrios, estar em harmonia com a natureza, cultivar emoções saudáveis e permitir o fluxo equilibrado de energia pelo corpo. Usando como base a meditação, os exercícios físicos e a alimentação saudável e as plantas medicinais, o Dr. Joe fornece preciosas ferramentas que nos ajudam a voltar nosso olhar para dentro de nós mesmos e a retomar o nosso caminho de volta à saúde plena. Com este livro inspirador, o Dr. Joe nos revela como sair do estado de doença por meio da mudança das nossas crenças e valores, da superação dos nossos desequilíbrios e do bom convívio com o sofrimento, uma ferramenta que nosso corpo utiliza para buscar o maior entendimento da mente e das nossas emoções. Ele oferece, assim, o início de uma nova era em nossa vida, muito mais plena de saúde e harmonia e em total integração com a nossa essência interior. Celso Nutt 2017 Primeira parte A crise como oportunidade, os perigos do ritmo acelerado da vida moderna e a busca contínua do ego pela felicidade externa na atualidade. A solidão da internet No contexto da crise atual que atinge grande parte da nossa sociedade, a internet se tornou sinônimo de progresso tecnológico e de avanço para a humanidade. A rede mundial que nos conecta representou uma incrível evolução na comunicação e nas possibilidades de compartilhamento de dados. Interligou mais de 3 bilhões de pessoas, contribuiu para tirar as pessoas do isolamento e para difundir ideias, boas e más. Mas nem todos prestam atenção nos efeitos colaterais dessa rede no ponto de vista humano. Paradoxalmente, ela mais afasta do que une as pessoas e é uma grande geradora de solidão e frustração para milhares e milhares de seres humanos. Um bom exemplo disso são as redes sociais, a expressão máxima da possibilidade de interação entre as pessoas que a internet proporciona. Existem nessas redes uma série de nichos virtuais que agregam as mesmas ideias, a mesma visão de mundo. São comunidades nas quais as pessoas se unem, mas do ponto de vista humano não existe contato entre elas. Cada um dos participantes manifesta suas ideias, mas como ser humano a pessoa está isolada. Existem milhões de comunidades distintas, todas unidas por alguma ideia, como as melhores formas para cuidar de um bolsaio, por exemplo. Entramos na comunidade, mas não travamos quase nenhum contato humano. São apenas interações virtuais. Quando nos desconectamos, não sobra ninguém. Trata-se apenas de uma forma de comunicação que favorece o acúmulo de conhecimento sobre determinado assunto. Temos acesso a muitas informações. Achamos que possuímos ou que pertencemos àquilo, mas não existe nenhum vínculo afetivo profundo. Que vínculo é esse que falta na internet? É aquele que ao longo dos anos tem construído a sociedade, baseado nas relações entre as pessoas, vínculos feitos de sentimentos, emoções, que constroem relações de amizade, de afeto e de respeito mútuos. Esse processo foi encurtado e parte dele não existe mais. O que acontece é apenas essa troca de informações, que faz com que as pessoas sintam num íntimo um vazio e um isolamento que aumentam a cada dia. Esse é um grande impasse do mundo moderno e altamente tecnológico, que facilitou nossa vida, mas fez surgir ao mesmo tempo uma crise de valores, de emoções e de crenças, que provoca o isolamento das pessoas, impossibilitadas de expressar suas emoções de modo satisfatório. Essas comunidades do ciberespaço são vazias. Sua arquitetura é virtual. Tudo pode desaparecer durante uma crise de suprimento de energia elétrica. Vivemos a ilusão de estarmos conectados 24 horas por dia, mas se acontecer um apagão, estaremos totalmente isolados pelo período em que ele durar, sejam horas, dias ou semanas. Essa nova era que proporciona grande acesso à informação e rápida transferência de conhecimento colocou tudo em xeque, gerou a dúvida, provocou uma grande crise. A maneira como cada um vê sua relação com o mundo mudou. O conceito de valor da sociedade, do meio ambiente, as crenças familiares e religiosas. Tudo isso entrou numa espécie de crise de identidade, crise do indivíduo que constrói a família, que é a célula do tecido social e de toda a sociedade que forma um ser maior que é a civilização. As células estão doentes porque o ser humano está doente, doente no sentido de isolamento, de vazio, de perda de crenças e valores. O indivíduo se agarra a um conceito, a uma necessidade, cria uma falsa comunidade e acha que pertence a ela. Entretanto, essa pessoa está num beco sem saída. Por que isso acontece? Por que nossa relação entre o corpo e a mente está em desarmonia? A civilização ocidental decretou que a mente domina o corpo. No Facebook existem, por exemplo, grupos de psicologia, decoração, plantas bonsai, culinária, engenharia, etc. Ali temos certeza de que estamos conectados 24 horas por dia, permanentemente. Essa sensação faz com que nos sintamos parte de algo. Mas essa é a linguagem da mente. A mente está ocupada, mas o corpo está estagnado e parado em frente à tela. Quando o corpo não se movimenta, a energia que é a nossa consciência mental e corporal para de circular e isso causa estagnação. Expressar emoções é como trocar energias. Expressar emoções é realizar uma troca de energias. Hoje, essa troca está prejudicada porque as pessoas têm dificuldade para entrar em contato com as suas próprias emoções e, portanto, conhecê-las. E fica difícil para alguém que não conhece suas próprias emoções trocar essa energia com os outros, realizar essa transferência de emoções e essa interação com seus pares. O avanço da tecnologia reforçou muito o pensamento narrativo-descritivo. Assim, hoje afirmamos que pertencemos a uma comunidade na qual existe uma troca de informações permanente e nos sentimos protegidos e pertencendo a um grupo. Porém, essa é uma falsa ideia. Se há um problema no suprimento de energia elétrica, perdemos todo o contato com essa comunidade e ficamos isolados. Não se está levando em conta o outro estado de consciência, a consciência corporal, nossa consciência como totalidade do ser. A consciência mental é o seu momento pensante. E a filosofia ocidental fez uma dicotomização. O penso logo existo ou existo apenas porque penso, como queria René Descartes. Assim, a mente dominaria o corpo, que ficaria então encarregado simplesmente da tarefa burra de suprir de forma mecânica as necessidades da mente. Sabemos hoje que isso não é verdade, que o corpo tem sua própria consciência e sua inteligência intrínseca. Por exemplo, quando você janta e vai dormir, no dia seguinte o seu estômago está vazio. existe aí uma consciência, a consciência do estômago. Quando você fecha os olhos e dorme, seu coração continua batendo, seu intestino e sua barriga continuam funcionando, a urina se forma, há uma consciência corporal que vai trabalhando automaticamente sem interferência da mente. Você não é apenas uma consciência racional. A máxima cartesiana penso logo existo é uma descrição totalmente racional que despreza toda a atividade realizada em outro nível pelo seu organismo. Você consegue acelerar seu coração só pensando? Você pode ordenar ao seu intestino que funcione caso ele esteja preso? Essa é uma maneira unilateral de ver o ser humano. A ditadura do nosso lado racional. Há funções que não são comandadas pelo nosso lado racional. Existe um outro eu que podemos chamar de consciência que também faz parte da mente pensante e que é um codificador das ideias dessa outra mente. Esse eu foi chamado também de inconsciente na teoria freudiana. Essa mente descritiva é na realidade uma espécie de tradutor do que ocorre dentro das pessoas. Essa mente pensante traz luz ao seu desejo, formata sua necessidade interna de uma maneira que ela se torne comunicável para que seja possível trocar essas informações. Esses desejos e necessidades são emoções reprimidas que podem se traduzir na forma de sentimentos. Temos o desejo ou expectativa de ser alguma coisa. Podemos pensar que gostaríamos de ter algo. No entanto, por outro lado, é possível que tenhamos outro sentimento que aponte na direção contrária, que nos diga que aquele não é um bom caminho. Podemos tomar como exemplo o caso de um pai que quer que o filho seja médico e o condicionamento ao longo dos anos faz a criança passar a acreditar que o desejo de ser médico é dela e vai mudando seu comportamento. Lá no íntimo, o menino acha que não serve para ser médico porque quando vê sangue passa mal e tem surtos de pânico. No entanto, ele também tem o desejo de ser médico para agradar ao pai, para se sentir bem, para superar o medo. O penso logo existo descreve esse pensamento, mas lá no íntimo pode haver um grande conflito. A cultura ocidental criou uma divisão entre matéria e espírito e com isso o ser humano ficou tomado pelo racional, focado apenas na matéria. Isso provocou uma superatividade, um distanciamento das coisas do espírito, que é uma das causas da atual crise. Já houve um tempo em que a civilização ocidental considerava a matéria, o espírito e a energia como um todo. O ser humano era o conjunto de tudo isso, um ser unificado e harmônico. Filosofia e ciência davam as mãos, corpo e espírito andavam juntos e o intelecto não brigava com o espírito. Existia um homem integral. Na evolução do pensamento ocidental, houve um momento gerado pelo iluminismo em que o poder da mente como intelecto dominador chegou ao seu apogeu. A mente racional passou a dominar o pensamento ocidental. O penso logo existo foi levado às últimas consequências e erigiu-se como uma entidade dominadora e ditadora do comportamento humano. As coisas do espírito passaram da intimidade de cada um de nós para a administração formal por parte das igrejas. A consciência racional ganhou espaço. A prioridade passou a ser conhecer o palpável, descobrir os mecanismos da natureza e do ser humano. A ciência se desgarrou da filosofia e instalou-se o tempo de ver para crer. O tempo do ritmo acelerado, da especialização e do reducionismo. Instituiu-se a vida dividida e segmentada e deu-se a Deus à unidade. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. no canal, és ,